O traje e a praxe. Muitas dúvidas, muita má informação, muitos bitates de fora. Vamos esclarecer tudo com os pontos ali nos iis. Olá, meu nome é Rafael Vieira e ajuda de futuros e atuais universitários. Estudantes. E hoje vamos então falar sobre o traje e a praxe. Há muita confusão no meio disto tudo, todos os anos. Muitos bitates, mas a minha é assim, não pode ser. Fica já este disclaimer. Não é igual em todo lado. Há várias coisas que não é igual, mas há muitas coisas que sim. E há muita base a fazer para vocês compreenderem como é que funciona o traje e a praxe. Vamos a isso. E se estás a receber esta informação pela primeira vez, escreve isto, tatua-me, põe aviões a passar aí. O traje é académico, não é da praxe. Académico quer dizer que é da academia dos estudantes, não de quem participa na praxe. Sim, há instituições, sim, há praxe onde a malta acha isso. Mas acima de tudo há pessoas que não entendem o papel da praxe. Há pessoas que não sabem o que é que é praxe e acham que o traje é da praxe. Não é. O traje, a sua base de sempre, vem dos estudantes. Sempre. Portanto, tem um link aqui na descrição com um artigo que o Emmanuel escreveu para o site do podcast universitário. Sim, existe um site do podcast universitário, caso não saibas. Um artigo onde desmistifica tudo, qual é a história e os factos sobre o traje. Portanto, também deixa aí no link na descrição para tu ir checar e não haver dúvidas. Mas vamos a coisas em concreto. Quando é que afinal se pode começar a usar o traje? Ora, então, o traje é académico, portanto, entras no ensino superior, estudando no ensino superior, podes quando tu quiseres. Literalmente é isto. Como é académico, é quando tu quiseres, a partir do momento que entras no ensino superior. Ai, mas malta do CETESP, está ou não está no ensino superior? Ainda é uma coisa muito recente e a malta ainda fica um bocado na dúvida. Sim, mas na minha opinião, 100%, se é estudante do ensino superior, claro que sim. Mas qual é o problema sequer? Qual é o senão? Alguém me sabe explicar? Não entendo qual é o problema das pessoas que põem logo estas coisas e tal. Ai, não, mas coluí para quê? Não é só a ideia. O traje é dos estudantes, para se sentirem unidos, para representar uma união. Muitas vezes isto vem porquê? Porque lá está a malta da praxe. Acho que o traje é da praxe e não académico. Acho. Pronto, tem essa ideia que ninguém sabe de onde é que veio, na verdade, que é uma necessidade de ego, não sei o que é, de onde é que isso vem. Então, metem logo essa questão de, ai não, então no primeiro ano não podes usar. Tu não estás no primeiro ano e é de quanto calor e tal, vais estar a usar o traje. Malta, na praxe há regras. Na tuna há regras. Portanto, é tão simples quanto isto. É o contexto. Eu estou aqui de calções e t-shirt em casa, mas já vou para o escritório. Pá, em princípio o contexto não é de usar uns calções e uma t-shirt e uns chinelos de dedo. Se eu vou à empresa ou ao escritório, seja o que for, não estou a dizer que tenho que ir de fato, como antigamente era uma coisa muito enraizada da nossa sociedade, mas posso ir com umas calças de gangue e com uma t-shirt, sim, não podo calções e com umas chapatilhas, ou assim, não podo chinelos de dedo. É o contexto. Depois existem certas regras na praxe ou na tuna porque tu decidiste entrar. Cá é normal haver certas regras e certas normas. Uma coisa são as boas práticas do uso do traje em que cada academia o tem. Se a capa é do lado esquerdo, se é do lado direito, se tem algum tipo de chapéu ou como é que lhe chamam na academia, todo esse tipo de coisas, certo? Quando estás na praxe, tens o kit de caloiro, não é o traje, então usas o kit de caloiro. Depois, quando passas a praxista, já usas o traje. Podem ter uma ou outra nuance dentro da academia, se é o traje completo, como é que o usas, se é diferente para a malta depois do terceiro ano, ou coisa de veteranos, ou seja o que for, mas há estas regras. Na tuna, muita gente usa logo o traje quando entra para a tuna. Muita outra gente não tem um kit de caloiro também de tuna. E depois vai subindo na hierarquia que a tuna vai tendo e, quem diria, pode ou não usar o traje todo. Portanto é isto, é saber o contexto em que estás, em que fase é que estás deste contexto. Mas nunca esquecendo, és o estudante do ensino superior. Quando quiseres compras, quando quiseres usas. É outra coisa que é preciso relembrar. O traje é teu, és tu que o compras. Ninguém vai comprar por ti. Ninguém te vai obrigar a tê-lo. Portanto, é uma decisão tua de quando é que usas ou não. Quando estás no contexto de praxe, se tu não sejas o que for, aí tem as tuas regras. Se este vídeo está a ajudar até agora, ou estás a gostar de alguma forma, deixa o teu like aí em baixo, porque ajuda imenso. Já agora um apontamento em relação a esta coisa do traje versus praxe. Há muito menos academias e há muito menos gente, da percepção que eu tenho tido, dos testemunhos que me chegam dessa diferenciação e da malta na praxe, achar que o traje é da praxe. Felizmente isso tem mudado e muito havia academias onde disse efetivamente, apá, era quase escrito ou às vezes escrito mesmo de que o traje era da praxe. Felizmente isso está a melhorar e acho que é isso o mais importante. Pelo menos na minha opinião. Mas eu quero saber depois sempre a vossa nos comentários. Depois a questão dos emblemas e dos pinos. Emblemas? Isto que está aqui na minha capa. Muitas vezes eles dizem que eu já ouvi isto e vocês querem acreditar que é não. Já me chegaram, já me... O quê? Muita malta a reclamar. Os emblemas são do traje, não são da praxe. Também, não sei se vocês estão bem a perceber, está aqui. Isto representa um percurso académico, não representa praxe. Nem coisas que se aconteceram por eu ter participado na praxe. Representa todo o meu percurso académico. Uns comprei eu, outros foram oferecidos. Representam várias coisas no meu percurso académico ou da minha vida. Não. Os emblemas não são da praxe. Os pinos também não são, às vezes são mais ligados à tuna, mas não são. Da tuna, são do traje, são teus acima de tudo. Se deixam ou não usar ou quando é que deixam usar, é outra questão novamente. Contexto e regras. Normalmente, e do que eu conheço principalmente, muitas vezes acontece é Ai, na praxe não usas os pinos. Ou na tuna, enquanto não fores túno, não subires, na hierarquia não usas os pinos. Depende, malta. Quando chegarem à vossa instituição, à vossa praxe, à vossa tuna, seja o que for, vem o contexto e as regras que eles têm. Mas, se quiseres saber antes e falar com uma alta que já lá está para também tomar a tua decisão se queres entrar ou não, tens aí um link na descrição para a comunidade do Discord. Já são mais de 5 mil estudantes, futuros e atuais universitários, e eles podem-te ajudar, porque eles já lá estão, querem participar ou não. E se não tiver alguém que já esteja naquela praxe, naquela tuna, seja o que for, há sempre alguém que conheça alguém. E que não for destes temas, muitas outras pessoas te podem ajudar. Portanto, mais uma vez, tens aí um link na descrição para a comunidade do Discord. Pois há outra questão que é, efetivamente, sobre a praxe de entrar no ano de caloiro. Entrar depois. O que é que tem acontecido? Felizmente, uma pequena minoria, arma-se um bocadinho, que a minha opinião é essa, levanta-se o nariz e diz assim, Epá, fogo, então isto é entrar na praxe, se integrar é no primeiro ano, no segundo ou terceiro ano já não faz sentido. E eu fico, what? Porquê? Alguém me sabe dizer porquê? Onde é que isto faz sentido? Não é para integrar toda a gente. No primeiro ano pode não se sentir bem, pode não se sentir à vontade, pode decidir que não, e no segundo, quando diz que sim, você diz, não, eu agora vou escolher. Eu é que sei, não faz sentido. Para mim, não faz qualquer tipo de sentido. Portanto, a malta deve poder entrar na praxe, na tuna, na associação estudante, seja o que for, quando quer e bem lhe apetece. Obviamente, o que depois pode acontecer é, nas tunas, há tunas que têm um nível muito elevado. Então, ok, queres ir, tens um casting, sim, há tunas que têm um casting, e sim senhor, passas ou não passas. Agora, na praxe, onde é que isso faz sentido? Portanto, não te preocupes, primeiro que é uma minoria, se é que ainda existe este ano, mas é uma coisa que eu já vi acontecer, e para isso que eu estou a partilhar contigo, para te saberes o que é que pode acontecer, e de que forma é que funciona, e é por isso que eu trago sempre aqui os testemunhos, e falo com muita malta, e tenho acompanhado o Discord, é para isto, é para eu estar a par, também, e para vos poder, depois, informar do que é que existe, e como é que funciona. Agora, uma coisa, tu ainda não segres o podcast universitário no Instagram, nós estamos na luta para ultrapassar a DGS, malta. Estão sempre a dizer, e pá, obrigado Rafa pela ajuda que dás, a DGS não informa nada, as escolas não informam nada, e depois a DGS, tem mais seguidores que eu no Instagram? Eu não entendo, não pode ser. Portanto, não esqueças de ir lá e seguir, para galharmos esta luta. Depois, outra questão, em relação à praxe, é, aí tal, se eu desistir, ou se não andar na praxe, depois posso ser batizado, posso ter padrinho ou madrinha? Vamos por partes, primeira coisa, eu também gostava de ter desconto de colaborador no McDonald's. Eu não trabalho no McDonald's. Isto é um exemplo estúpido. Fazer perceber, tipo, vocês não fazem parte, e querem usufruir daquilo que vocês veem que é bom, porque fica bonito nas fotos, porque isto, porque aquilo. Há certas coisas em específico que são da praxe, como há coisas em específico que são da tuna, tu não queres ir a um festival de tunas, e está no palco, se tu não fazes parte da tuna. Quer dizer, até podes querer, mas não faz sentido. Não podes querer fazer parte de algo que parece bonito, se tu não fazes parte do resto, tem um simbolismo, tem um porquê, tem um contexto. Esta questão de batizado, é um bocado isto. Depois, a questão de ter padrinho ou madrinha, claro que é um simbolismo, que a malta liga muito, e que está enraizada, e que a malta na praxe tem como prática, mas não quer dizer que tu não possas ter na mesma um padrinho ou uma madrinha fora da praxe. Tipo, isto é uma coisa mais informal do que formal. Tipo, na praxe, é uma coisa mais formal, que normalmente atende lá um certificado, quase que fosse de nascimento, mas de batizado, e que está lá um padrinho, ou coisa do género, que eu também tenho o meu. Agora, não, tem que ser necessariamente só da praxe. Tu podes falar com alguém, com quem te identificas, que tem-te ajudado, seja o que for, e pedir para ser padrinho ou madrinha mesmo, não sendo na praxe. Agora, nos pés de lá está, não há um batizado, e aquele padrinho não te vai batizar, porque é da praxe, certo? Ou seja, podem fazer batizados à parte, não sei o quê, mas é diferente, não é uma representação, não é o batizado. Por outro lado, latadas, queimas, todo tipo de festas, o que não falta é coisas que, por muito que até possa ser co-organizado, ou organizado só pela praxe, muitas vezes é para toda a gente. Portanto, na tua instituição, no teu contexto académico, depois vais ver e a malta vai dizer, olha agora a festa da latada não sei daquê, olha agora vai haver a queima não sei quantos, a malta da praxe está a organizar, mas isto é para toda a gente. Esta parte em específico, vai a malta da praxe aqui primeiro, ou faz esta parte, mas nós, todo o resto da malta, que obviamente faz parte, e também está incluída nesta parte. Que há o batizado, porque há isto, porque há aquilo, que é específico da praxe, mas agora, todo o resto de atividades é para toda a gente. É assim que funciona, malta. Portanto, não tenham medo nesse tipo de coisas, não vai faltar oportunidades de festas, de tudo mais alguma coisa, de convívios, portanto, não tenham problemas com isso, não vai faltar oportunidades para vocês se integrarem, para estarem com a malta, porque há muito mais, para além da praxe e da tuna, da associação de estudantes, há as aulas, há o dia-a-dia, há as festas normais, sem ser destas grandes, de latadas, ok, mas onde vocês vão conhecer, e vão conviver com a malta fora da praxe. O que não faltou foi comigo, que eu tive com a malta fora da praxe também, e grandes amigos, que ainda hoje vou falando de vez em quando, ou alguns diariamente, outros menos, mas que não deixam de haver o contacto, e dessa partilha. Tem outras dúvidas sobre o traxo da praxe? Deixem-me aí nos comentários, vamos todos partilhar a opinião, e o que nós temos passado, se já fores a nos citar uns com os outros aí nos comentários, e agora vai ver este vídeo, onde vou ajudar a equilibrar a procrastinação, que todos gostamos, com ter boas notas. Sim, é possível. Vai lá ver.